Pensando que chegou um paciente com lupus, Regina, no teu consultório, uma lesão, com várias lesões de lupo cutâneo discoide, você já visualizou que ele tá em atividade, né, tem eritema, tem aquele halo purpúrico de escamação, ele tem indicação de iniciar a hidroxicloroquina, o que é que você tem que se preocupar antes de prescrever, ou se você adia ou não essa indicação, essa introdução da medicação, se o paciente está na sua frente? Então, normalmente, né, a gente não pede nenhum exame laboratorial, né, a droxicloroquina, como a gente falou, é uma droga muito segura, né, a gente se preocupa um pouco com a retinopatia, mas só em alguns casos, né, alguns pacientes, por exemplo, pacientes que já tem algum problema, né, da retina, pacientes que são diabéticos, pacientes que tem alguma disfunção renal, né, insuficiência renal, porque vai ficar com a droga, né, circulante por mais tempo, né, Então, nesses casos, a gente se preocupa um pouco com a retinopatia, mas a gente prescreve a medicação, né, já na primeira consulta, e aí vai fazer aquele acompanhamento que a gente vai conversar um pouquinho mais pra frente E é muito interessante que isso, na anamnese, você consegue coletar do paciente, né, se ele tem uma história pregressa de diabetes, se esse paciente tem alguma retinopatia, então, realmente realizar uma boa anamnese, além da doença, pra prescrever a droga com segurança Então, na prática, a anamnese, pra determinar se esse é um paciente de risco ou não, de complicar com o uso de hidroxicloroquina, mas na grandissíssima maioria das vezes, a gente pode introduzir a droga com segurança logo de cara, se ele tiver indicação Exatamente E a questão da orientação do exame ocular, quando é que vocês fazem? Normalmente, eu prescrevo, normalmente, a droga com segurança pra todo paciente saudável, de forma tranquila, e peço pra ele até um ano, que ele tá em uso, ele me trazer esse exame, que ele vai voltar em outras consultas e me trazer o exame Exame oftalmológico O oftalmológico, né? Na oftalmologia, hoje em dia, eles estão fazendo muito, muito tomografia de coerência óptica OCT Pra ver, pra ver o OCT, pra poder conseguir, e fazem também campimetria e outros exames Então, eu encaminho pra o colega oftalmologista, pra ele poder realizar os exames Quando o paciente tem essa questão do fator de risco, ou ele tem a disfunção renal, como você falou, Virginia, ou tem uma diabetes de longa data, que eu já sei que ele pode ter uma retinopatia diabética Ou se ele é um paciente que pode também ter uma nefropatia, e por isso recircular a droga muito Aí, eu já peço pra ele trazer, eu prescrevo a medicação, mas já peço pra ele trazer Porque muitas vezes a gente vai ter que reduzir ou até não fazer a medicação, dependendo do achado do resultado dos exames Então, eu já peço pra ele trazer, eu já peço pra ele trazer, eu já peço pra ele trazer